Vamos começar pelas modificações de cor. Quando a gente tem modificação de cor, a gente tem uma alteração circunscrita da cor da pele, sem modificação de textura ou relevo. Então, quando a gente toca, passa a mão, a gente não tem alteração. A gente vai ter só alteração da coloração, certo? Certo? Alguns autores, eles consideram mácula e mancha sinônimos. Outros colocam essa distinção do tamanho, menor que um centímetro mancha, maior ou igual a um centímetro mácula. Nessas imagens, a gente tem uma mancha que eu considero igual, então eu vou dizer que mancha e mácula, vou usar como sinônimos aqui, tá certo? Então, a gente tem uma mancha hipocrômica, certo? Mas a hipocromia a gente vai ver já nesse próximo slide, quando a gente fala sobre melanina. Então, a gente tem a mácula ou mancha, certo? Que é uma lesão não palpável. Essas manchas, elas podem estar relacionadas a uma coloração. São manchas pigmentadas, mas ela pode estar tanto escura quanto clarinha. E esse escurecimento, ele pode estar relacionado à produção de melanina, que é produzida pelos melanócitos, que são células que estão na camada, em uma das camadas da pele. Então, vamos lá. Essa melanina, ela pode estar aumentada quando a gente tem uma hipercromia. Exemplo, a melanose solar, como a gente tem aqui nessa imagem. A melanose solar é uma doença onde os melanócitos estão ativados, produzindo muita melanina, por conta de só o levado lá na infância e adolescência do paciente, na fase adulto jovem também. E aí, quando o paciente vai ficando mais velho, esses melanócitos que foram ativados, eles vão produzir mais melanina, formando esse pigmento. São lesões benignas, são lesões do bem, mas que muitas vezes incomodam por questões estéticas. Mas bem, mancha pigmentada relacionada à melanina e um aumento da melanina, a gente chama de mancha hipercrômica. Já nesse exemplo aqui do meio, a gente vai ter uma diminuição da melanina. Ela não está ausente, mas ela está diminuída, isso pode ser transitório ou permanente. No caso da pitria zialba, que a gente vai ter algumas manchas hipocrômicas em pacientes que, por exemplo, tem dermatite atópica, tem mais relação à atopia. Então, a gente vai ver essas manchas mal delimitadas, que vão se esvanecendo na periferia. E isso também, isso é uma mancha relacionada à melanina, só que ela está um pouco diminuída. Então, a gente chama de mancha hipocrômica, tá? Quando a gente não tem a melanina ali, naquela área, a gente tem, por exemplo, o vitiligo. E aí, a mancha não vai ser hipocrômica, ela vai ser uma mancha acrômica, porque não tem coloração nessa região. Quando a gente está com a pigmentação, mas já não tem relação com a melanina, já quando tem relação com pigmentos endógenos. E aí, a gente tem, por exemplo, relacionado à bilirrubina, relacionado ao caroteno, relacionado ao captona nalcronose. Então, o paciente vai ter essa tonalidade amarelada. No caso do caroteno, ai, será que é porque eu vou comer muito mamão que eu vou ficar? Bem, é geralmente em pacientes que não metabolizam bem a vitamina A, como pacientes diabéticos. Então, esses pacientes, se tiverem uma ingesta aumentada, eles sim podem desenvolver essa tonalidade mais amarelada. Mas não é em todo mundo que vai ter esse excesso de comer cenoura, de comer mamão, que vai ficar com essa tonalidade amarelada. Então, esse tonzinho mais amarelado, a gente chama de mancha pigmentada relacionada a pigmentos endógenos. Seja ele, a bilirrubina, o caroteno ou a captona, certo? E também pode estar relacionada a pigmentos exógenos, né? Por exemplo, drogas, tatuagens, corantes. E aí, a gente tem outras medicações, né? Como, entre as drogas, outras medicações, como a clofazimina, que dá uma cloração mais escura, alguns antimaláricos, hidroxicloroquina, cloroquina, que também vai dar um tom mais escurecido da pele. A amiodarona também pode dar. Tatuagens, em geral, seja elas por radioterapia ou tatuagens estéticas. Também, quando tem acidentes de asfalto, o paciente também fica com uma certa tatuagem, uma certa pigmentação. E corantes, tá? Então, tudo isso vai gerar mancha com pigmento, mas que não vai estar relacionado aqui a pigmentos endógenos ou a melanina. Aqui, a gente vai estar a pigmentos exógenos. Agora, não está relacionado a pigmento. A mancha, que é aquela lesão que não tem relevo, ela está relacionada aos vasos sanguíneos, né? São as manchas vasculosanguíneas. Elas são causadas por vasodilatação, então, a gente vai ver que elas tendem a desaparecer a dígito-vitropressão. Que é quando a gente faz uma certa pressão, seja com o dedo, seja com a plaquinha de vidro, e a lesão some, ela desaparece. Elas são, na sua maioria, de desordem funcional, e por isso, seu aparecimento e duração vão variar de acordo com o elemento causal e a natureza do processo. Então, a gente tem alguns sub-itens, nesse caso aqui. Cianose, que é quando a coloração azulada da pele que vai se manifestar quando o nível de hemoglobina está reduzido. Então, quando a gente está com muito frio, nas extremidades, né? A gente observa essa coloração mais azulada no fenômeno de Renault. Então, a gente vai ter a cianose, que é uma mancha vasculosanguínea transitória, dando essa coloração um pouco mais azulada. a gente pode ter o enantema, que é quando a gente tem, por exemplo, nessa imagem, algumas lesões eritematosas na mucosa, certo? E elas são transitórias, geralmente relacionadas a processos infecciosos. Quando a gente tem no corpo, enantema é quando é mucosa, quando a gente tem na pele, a gente tem o exantema, ele pode ter essa conformação mais morbiliforme, quando a gente está vendo no sarampo ou na rubéola. E pode ter a escarlatiniforme, quando a gente tem na escarlatina. Outra forma também de mancha vasculosanguínea transitória é a eritrodermia. É quando o paciente está com mais de 90% do organismo tegumentar cometido. Nesses pacientes, a gente vai ver, por exemplo, na psoríase, a gente vai ver, por exemplo, paciente com dermatite atópica, micose fungoide ou farmacodermia. Então, ele vai estar eritematoso mais de 90% do corpo. Essas manchas vasculosanguíneas, elas podem ser permanentes. E quando elas estão, são permanentes, elas estão relacionadas mais a uma proliferação vascular, uma dilatação vascular ou até uma vasoconstricção funcional. Ela pode ser do tipo angiomatosa, ela pode ser do tipo telangiectásica e ela pode ser uma mancha anêmica, que é o contrário do que normalmente a gente vê na mancha angiomatosa ou telangiectásica. A mancha angiomatosa, um exemplo bem clássico, é o angioma vindo do porto. O paciente que já tem essa presença, que já nasce com essa lesão, vascular e ela não tende a desaparecer com a idade, ela é mais, ela é permanente, tá? O angioma rubi, que são algumas lesões nisso, aqueles pontinhos vermelhos que a gente observa muito em idoso, de pele clara, que aparece no abdômen, que é uma formação vascular, né? Uma lesão, uma mancha vascular sanguínea permanente, que a gente chama de mancha angiomatosa. Quando a gente tem a dilatação do vaso, a dilatação vascular, vascular, principalmente nessa região assim, perinasal, perinasal, na ponta do nariz, nos pacientes que tem a pele bem mais clarinha, uma pele bem alérgica, a gente pode observar esses finos vasos se sobressaírem, e a gente chama de telonjectasia, essa dilatação vascular permanente. quando a gente tem a vasoconstricção, uma vasoconstricção que algumas vezes não é funcional, algumas vezes ela é permanente, a gente chama de nervo anêmico. Ele se torna, primeiro, ele fica uma mancha hipocrômica, e ele não fica aritematoso depois que você faz uma leve fricção. Então, um bom exemplo para a gente fazer diagnóstico diferencial nessas manchinhas hipocrômicas, é quando você faz uma fricção, e não tem vaso ali embaixo porque tem uma constricção funcional. Ele já nasceu com diminuição na vascularidade nessa região. Então, por mais que você faça uma fricção, ele não vai ter o eritema secundário. Isso a gente chama de vaso anêmico, de nervo anêmico. Então, vai fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, com o nervo acrômico. O acrômico está relacionado à melanina, que não tem ali embaixo. Mas, quando você faz a fricção, o vaso que está ali embaixo, ele vai dilatar e aí vai ter o eritema. Já no nervo anêmico, não. Certo? Continuando nas manchas vasculosanguíneas, a gente vai agora para as púrpuras. A púrpura é aquela mancha vermelha ou violácea que não desaparece com a dígito vitropressão e é formada por sangue extravascular visível ao olho nu. Então, a gente falou agora das manchas vasculosanguíneas que estão relacionadas à vitrodigitopressão, que podem ser transitórias ou permanentes. Aqui, a gente está falando de manchas que não vão desaparecer a dígitovitropressão por conta de um extravasamento do sangue. Caso mais clássico, hemorragias, em geral, dérmicas. Então, a gente vai ver uma modificação da cor da pele. É aquela lesão que começa vermelhinha, depois passa para amarelado, castanho, um pouquinho verde no final, quando o sangue já está, quando aquele depósito da hemociderina já vai saindo. Então, a lesão elementar aqui é a púrpura, tá? Existem subvariantes também, como não seria dermatologia se não fosse, né? Então, a púrpura, a gente pode ter a sua formação em petequias, que é quando elas são geralmente pontiformes e múltiplas. Por exemplo, aqui nesse membro inferior, a gente vê várias lesõezinhas pontiformes seritematosas. Se a gente colocar o dedo e fizer uma pressão, essas lesões não vão sumir, porque elas são púrpuras, elas são relacionadas ao extravasamento de sangue. E quando elas são pontiformes, com menos de um centímetro, a gente chama de petequia. Quando a gente tem lesões maiores, em uma área maior, geralmente a gente chama em lençol, quando a gente abrange uma área de dimensão maior, a gente chama de equimose, tá? O hematoma, muitas vezes, ele é considerado igual a equimose, mas a gente usa quando ele fica mais restrito. Por exemplo, quando a gente tem um hematoma subungual, a lesão está mais restrita a esse local. Não deixa de ser um extravasamento de sangue, um extravasamento em lençol, que é mais abrangente, mas nesse caso, ele vai estar num local mais compartimentalizado. Então, a gente chamaria de hematoma, mas pode ser chamado também de equimose, tá? E a deposição de hemociderina, querendo ou não, esse sangue extravasado, ele vai ter massas que vão sendo devagarzinho, sendo absorvidas, e essa fagocitação demora um pouco, mas a hemoglobina vai virar, então, hemociderina, e daqui que ela seja absorvida, a gente pode ter essa deposição de hemociderina, também sendo uma mancha vasculossanguínea do tipo púrpura, que não desaparece de ditopressão, mas é mais como uma consequência, como uma evolução do que aconteceu. e assim.